Vira de frente pra esse crente que tá do teu lado aí Vira de frente pra ele Fugiu do meu controle Segura na mão dele, segura, vira de frente pra ele, segura na mão dele Fala pra ele, eu sei que tu é profeta Eu sei que tu é profeta Deus nunca vai te sentar numa mesa Que ele não quer te ensinar o protocolo da mesa Eu tinha tudo planejado Eu treino pra cá Na voz Come nesta mesa Assumo o controle, tá tudo nas minhas mãos É, pinte em água nova Em pão novo Faço tudo tão perfeito Mas eu faço do meu jeito Descansa o teu coração Ele tá me dizendo, Varejo Quando ele coloca alguém numa mesa Porque ele quer que você desfrute dela Com a boca fechada, porque se tem comida na mesa Vai profundo agora Deus resgata valores Ele sabe fazer melhor que eu Ele sabe fazer melhor que eu Ele sabe fazer melhor que eu O jeito dele é melhor que eu Eu posso até ficar com medo Mas o controle Ele sabe fazer melhor que eu Ele sabe fazer melhor que eu O jeito dele é melhor que o meu Eu posso até ficar com medo Eu posso até ficar com medo E eu posso até ficar com medo De toda situação Faço tudo tão perfeito Mas eu faço do meu jeito É, pô, 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 pô O jeito dEle é melhor que o dEle Eu posso até vingar com Deus Mas o controle Ele não perdeu E tá nas mãos de Deus Ele... Oh, meu Deus, se tiver alguém pra entregar pra Ele Entrega pra Ele tudo a pouco Eu posso até vingar com Deus Mas o controle Ele não perdeu Tá nas mãos de Deus Deixa tudo com Deus Entrega tudo pra Deus Ele sabe o que é melhor Entrega o controle Deixa tudo nas mãos dEle Deixa tudo com Deus Entrega tudo pra Deus Ele sabe o que é melhor Ele conhece Entrega o controle Deixa tudo nas mãos dEle E nas mãos dEle E nas mãos dEle O mar que balança o teu barco Que faz você sentir medo Não desestabiliza Jesus Muito pelo contrário Muito pelo contrário Ele ainda anda por cima do mar Ainda chega perto de mim e de você E diz E diz Não tem mais Eu vou repetir de novo O mar que é o mar O mar que se agita O mar que se agita E quase parte o nosso barco Não altera o poder do nosso Deus Ele ainda anda por cima do mar Ele ainda anda por cima do mar Ele ainda anda por cima do mar Suas mãos dEle Entrega para Ele Minha vida Liga Minha vida Minha vida Minha vida O meu carinho Minha vida 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 E a esperança Feche os seus olhos e louve isso, vai, vai Pra Deus eu entrei Diga O barco do meu ser E entrei no mar Pra não gelar Diga, eu não vejo Não vejo É só Deus Só Deus E eu A minha vida Toda a tua, diga A minha vida E o meu caminho Na solidão da linda Eu pude perceber O quanto Deus me ama É que as ondas grandes vêm Tentando me arrastar Pra longe da Diga, mas não vai conseguir Não vai conseguir Porque a minha vida Eu entreguei tudo pra ele Eu entreguei tudo pra ele Você consegue colocar no altar dele agora? Reconheça isso E diga Deus, eu não posso Mas o Senhor pode Eu não tenho Mas o Senhor tem Eu não sou Mas o Senhor é Eu não consigo convencer Mas o Espírito Santo de Deus Que está aqui Pode ir lá agora E convencer Você consegue achar um crente bonito e cheiroso Perto de você aí agora? Procura um crente bonito e cheiroso Vê se tem Essas horas da madrugada Um crente cheiroso Diga pra ele Tudo que o diabo quer Diga pra ele Com sua voz mais alta Diga tudo que o diabo quer É que você não acredite nessa palavra De que se entregar Nas mãos de Deus Você vai experimentar Do melhor de Deus Quando a gente deixa Nas mãos de Deus E fala Deus, faz do jeito Que o Senhor quer Nós experimentamos Da boa, perfeita e agradável Vontade de Deus E tudo que o diabo quer Neutralizar a nossa mente Pra que a gente não acredite Nessa palavra Mas hoje como profeta de Deus Como boca de Deus Você vai olhar pra alguém E diga assim Vale a pena Deixar nas mãos dele Porque quando a gente deixa Nas mãos dele Ele conclui Ele conclui Tudo que ele começou A fazer na nossa vida Aleluia Não vai ficar nada Pela metade Ele não é homem Pra mentir Nem filho do homem Pra se arrepender Você vai ver Você vai ver Deus Cumprindo em detalhes Eu estou dizendo Em detalhes Nos mínimos detalhes Tudo que ele prometeu Pra você Tudo que ele prometeu Pro teu ministério Tudo que ele prometeu Pra tua família Tudo que ele prometeu Pra tua saúde Quem crê Quem crê Quem crê Quem crê Quem crê Ele tudo cumprirá Passe os céus E passe a terra Sua palavra Não vai ficar Declare isso Vai Porque 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 Só quem já provou Da fidelidade de Deus Só quem já provou O medo vem A todo instante Pra querer Minha fé roubar Dizendo Você já tentou demais Agora Então fui ler Os meus projetos E comecei A analisar Deus, olha aqui É distante Da minha realidade Preciso Com toda tua força Declare isso Vai Te quero Dizendo Filho Espere um pouco Levante suas mãos E diga Fala Jesus Diga Fala Jesus Eu não Te trouxe Até aqui Para O meu caminho O meu caminho Então levante a cabeça E volte a projetar Não risque nada do papel Porque eu sou fiel Porque eu sou fiel Pra realizar Diga Diga É fiel pra terminar No seu tempo Afel E depois Se arrependeu Se arrependeu E depois Arrependeu E depois Dizem que queria te ajudar E depois foi embora Fiel, levante as suas mãos e declare Fechada Descubra com cor Já me dá Oh, pra ver que eu sou de entrar Essa linda outra Ele vai terminar Ele vai terminar É limão A sua cruz vai ser o poder para lá Com muita alma de amor Quem começou a morrer É fiel pra deixar O seu tempo e na hora Que o mundo cumprirá Passa o céu e passa o tempo E a sua cruz vai ser compaixão Diga a sua cruz Que a paz não quer dizer Não quer dizer Que a paz não quer dizer Quem quer dizer É fiel É fiel É fiel É fiel É meu nome É fiel Quando te dão Só quem já provou da fidelidade que Ele vai Só quem já provou da fidelidade que Ele vai Olha pra esse crente bonito e cheiroso e pergunta pra ele Alguma vez você já provou da fidelidade de Deus? Melhora a pergunta, melhora Pergunta pra ele e diga, você consegue contar Quantas vezes você provou da fidelidade de Deus? Porque tem gente que se esquece Que o Deus que te sustentou naqueles dias é o mesmo Deus Que vai continuar te sustentando hoje até a volta de Jesus Ele não mudou Ele não mudou Ele vai continuar sendo o teu Deus O teu pai O teu pastor O teu amigo O teu conselho Feche os seus olhos, eu quero perguntar pra você Pra tua alma Por que está batida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus Espere em Deus Ei! Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus Espere em Deus Ele nunca desistiu de ti, não Não, ele nunca, nunca, nunca desistiu Então espere em Deus Ele nunca desistiu de ti, não Não, ele nunca, nunca desistiu Descansa nele Com seus olhos fechados Diga isso pra tua alma, vai Por que? Espere em Deus Feche os seus olhos e diga isso Por quê? Por quê? Espere em Deus Espere em Deus E vai ser difícil Mas eu sei que quando eu pensar Você estará ao seu lado Você estará ao seu lado E vai ser difícil 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 E vai ser E vai ser difícil 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 Eu já vou entregar o microfone, mas eu preciso que você ache alguém nessa hora Adote alguém aí com muito amor Se você não tem intimidade pra abraçar, pega no braço Mas se você puder, abraça essa pessoa Porque só Deus sabe quantas palavras já lançaram sobre a vida dela, sobre a vida da família dela Abraça ela e diga pra ela assim, vai prevalecer o que o céu diz sobre você Vai prevalecer a promessa de Deus na sua vida Toda palavra de maldição em nome de Jesus cai por terra Toda palavra de maldição cai por terra Oh, toda maldição hereditária em nome de Jesus cai por terra Diga pra ela, diga Se eu confiar Nas palavras do Salvador Não importa o que o homem falou Se o amor é prazo, se o amor é prazo, se o amor é prazo Quem disse que eu podia ir Quem disse que eu podia ir Diga, foi ele Diga, foi ele Foi ele Foi ele E se eu confiar Nas palavras do Salvador Diga pra ela A palavra dele é que prevalece A promessa dele é que prevalece Sobre a morte Sobre a morte Quem disse que eu podia ir Quem disse que eu podia ir Sobre a morte Sobre a morte Sobre a morte Sobre a morte Foi Ele quem me Aleluia, Deus abençoe a tua vida Adivinha qual? Sem árvore cortada ela não vai embora Então eu não quero cantar esse sino sozinha não Eu queria chamar Já que nós estamos em comemoração Vem cá, Chiara Vem cá, Chiara Vem cá, Estela Vitória Letícia Vem cá, a gente vai fazer um coral aqui agora Glória a Deus Eu só não chamo a Gabi porque eu sei que ela não vai querer Tá louca, né? Vamos lá, gente Vamos terminar Dizendo que ainda tem jeito Mais microfone Ainda tem fôlego aí pra mais um? Não senti confiança em vocês não Ainda tem, ainda tem alguma coisa Aleluia Cortaram Cortaram Árvore cheia de vida Cortaram E os frutos que ela produzia Se acabaram Chega alguém e diz Acabou a história aqui Mas ainda bem Que a resposta vem do céu E a última palavra Quem determina ainda é Deus Alguém diz Alguém diz Só estou mais Mas Deus diz Tem vida aí Eu vou restituir Porque A esperança Para a árvore Cortada Novamente Crescerá Ao cheiro das águas E se caso envelheceu Na terra da raiz Ouça Ouça o seu tronco Morreu Ouça a voz De Deus Que diz Que a esperança A alegria Vai chegar E tudo Novamente Irá voltar Ao seu lugar A água já Está presente E vai começar A regar Vai ser tão lindo O testemunho Que você irá contar Eu fui uma árvore Cortada Mas talvez Vi Deus Minha vida Reino Levante a sua voz E diga a última E a última palavra Quem determina Ainda é Deus Alguém diz Só restou raiz Mas eu disse Tenho que irá E eu vou Restituir A esperança Para a árvore Cortada A esperança Novamente Crescerá A luz Cheiro Das águas E se caso Envelheceu Na terra da raiz Ouça o seu tronco Morreu Ouça a voz De Deus De Deus Que diz Ainda há esperança A alegria Vai chegar E tudo Novamente Irá voltar Em seu lugar Aprecei em ti E vai começar A regar E vai ser Tão lindo O testemunho Que você irá contar Diga isso Diga Eu fui uma árvore Encontrada Mas há o cheiro Das águas E Deus Minha vida Seja profeta Agora Seja profeta Agora Vai 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 E restaurou Tão sonhos Restaurou A minha fé E sobre a minha saúde Ele me colocou De pé Restaurou A minha casa Toda a minha família E hoje todos nós Servimos com alegria E toda vez que eu escutava Alguém dizer Até tinha estrutura Mas veio a morrer Eu me lembrava da promessa Que eu não te lembra Diga Essa promessa Me dizia Essa promessa Me garantia Que ainda há Esprecura Diga Para a água E morrer Declara Vai Inova E se lembra O cheiro das águas Esse caso E mereceu Na terra A água está aqui A água está aqui Para regar tua raiz Para regar tua raiz Para regar tua raiz Ainda há A alegria vai chegar E tudo novamente Irá voltar ao seu lugar A água já estoura em leite E vai começar a regar Vai ser tão lindo Testemunho Que você irá Comunhar Eu fui uma Álvaro e cortada Só o cheiro das águas E Deus Minha vida Restaurar Eu fui Eu fui Eu fui Eu fui Uma Álvaro e cortada Vi meu lindo Espério Deus levantar Eu fui Eu fui Eu fui Eu fui Uma Álvaro e cortada Mas é o Cheiro das águas Diga isso Diga Vimia Você pode fazer melhor Profetiza vai Vimia Levanta essa voz Diga Vimia Aleluia Aleluia Glória a Deus Aleluia Glória a Deus